Olha só, gente, novidade. Água Quente, região com mais de 30 mil habitantes, agora é uma RA, uma região administrativa do DF. Para os moradores, foi uma grande conquista. A reportagem é da Maíra Guedes. Durante muitos anos, Luana não sabia se vivia no DF ou em Goiás. Moradora de Água Quente, ela conta que essa dúvida atrapalhava até na hora de pegar um ônibus. Era uma bagunça, quando a gente ia para trabalhar em Brasília, a gente sempre dava o endereço de Santo Antônio, porque não podia dar o endereço daqui, porque a gente pega o transporte de Santo Antônio. Então, era essa confusão. Mas agora, Luana já sabe, Água Quente pertence ao Distrito Federal. Só de colocar no seu currículo que você mora em Água Quente DF já é uma vitória, até porque a passagem também é bem mais barata, né? A região de 951 hectares e 30 mil habitantes agora é uma região administrativa. Estão a 40 quilômetros do Distrito Federal e que estavam integralmente abandonados. Nem eram Goiás, nem eram Distrito Federal. E hoje a gente assume isso aqui, nomeia administradora. Já temos muitos projetos para a cidade, construção da feira, unidade básica de saúde, escolas, creches. Nós vamos consolidar essa cidade, trazendo todos os equipamentos públicos. Água Quente será administrada por Lúcia, uma líder comunitária da região. Ela conta que os trabalhos já começaram a ser feitos. Fizemos várias ações na cidade, né? Tapa buraco, fizemos limpeza na cidade, fizemos, estamos fazendo a revitalização da BR, né? Iluminação, tudo. Algumas lâmpadas queimadas, a gente também trocamos. Então, assim, aos poucos, eu tenho muita coisa ainda para fazer. Os moradores querem mais. Segurança é o vital e saúde. Parquinho. O deputado federal Fred Linhares garantiu que a Câmara dos Deputados pode ajudar a atender os pedidos dos moradores de água quente. Quem cuida da gente? Brasília cuida da gente, Goiás cuida da gente. E agora, eles acabaram de saber que são filhos de Brasília. Tem uma administração regional, tem uma administradora que vai conseguir, inclusive, essa palavra muito mais fácil com o governador. Outros deputados também estiveram presentes e garantiram que os projetos vão sair do papel. Nós vamos usar as emendas como deputado federal para trazer, além das escolas, trazer restaurante comunitário, para atender a população em todas as demandas possíveis. Eles vão pedir também um posto do BRB para atender a população aqui também, para melhorar o transporte. E eu vou obrigar muito para a gente duplicar essa pista que vem da BR até aqui. Que bom que o governador olhou agora e teve coragem, viu? Porque fazer um RA tão distante de Brasília com todas essas dificuldades, não é porque é um não, viu? Então, parabéns ao governador, parabéns aí para a comunidade de Água Quente que agora tem RG e CPF. O casal Raimundo e Evanir moram em Água Quente há quase 10 anos. Os dois vendem lanches numa banquinha de rua e torcem para que a região, agora que é uma RA, desenvolva rapidamente. Graças a Deus já temos água, já temos luz, né? E agora está faltando o asfalto, mas mesmo assim eu estou satisfeita. Com certeza vai melhorar. Muitas coisas que a gente está precisando aqui vai aparecer. Nós estamos confiando que vai dar certo. Parabéns aos moradores de Água Quente, que aliás, agora no DF, nos últimos, né, esses tempos aí, foram duas RAs novas. Arapuanga, antiga Planaltina e agora Água Quente, antigo Recanto das Zemas. Então, parabéns aos moradores, tá bom?